Fala galerinha, Maurício da farmácia e Masterchef, né? Hoje eu quero te ensinar a fazer o melhor misto quente ou sanduíche, seja lá o que você quer chamar, mas eu falo misto quente, né? O melhor misto quente, crocante e gostoso, tá? A gente vai fazer o seguinte, é manteiga ou margarina só pra passar no pão pra untar. Mozzarella ou queijo, eu prefiro a mozzarella que ela derrete mais rápido. E presunto, não tem presunto, você pode usar o nosso famoso mortadela, que é o lanche de pobre, né? Mas geralmente misto quente é queijo e presunto, mas eu uso mussarela. Bem, temos a nossa grill, todo mundo conhece, né? A grill. Que, o que que acontece com a grill, pessoal? O misto quente não fica bom, tá? Não fica bom. Ele até fica derretendo o queijo, mas o pão fica mole, tá? Se você já fez nessa, independente de marca, tá? Sanduicheira ou grill, você sabe que o pão ele fica macio. Às vezes queima, mas ele fica mole no meio, tá? Então, uma, descarta a grill, a não ser que você só tenha ela pra fazer. Mas se você só tem a grill, você pode usar uma frigideira. Então, você passa a manter margarina no pão. Coloca ele aqui, deixa ele dourar com uma espatulazinha. Você vem aqui, ó, e aperta aqui o pãozinho, tá? Vira e coloca o presunto e o queijo e a outra parte do pão em cima. Vira, aperta e ele vai ficar crocante, um misto quente bem crocante, tá? Pra quem tem a grill, né? A sanduicheira que é de luz e pode fazer numa frigideira qualquer ou não ter fome. Mas eu quero te apresentar isso aqui, ó. O tempo da nossa avózinha, tá? Da nossa tataravô aí, tá? A mãozinha, né? A nossa sanduicheira que vai direto aqui, ó. Na boca do fogo, tá? Esse aqui sim é o verdadeiro sanduíche. Então, a gente vai fazer esse sanduíche e você vai ver como ele vai ficar, tá? Se você não tem essa, tudo bem. Aí você vai usar a grill ou a frigideira que eu te falei. Mas vai ter sorteio aqui no canal, tá bom? Somente para os inscritos do meu canal vai ganhar uma dessa. E você faz direto ela na boca do fogo, tá? E aí o sanduíche fica show. A gente vai fazer o sanduíche na boca. Já, já. Se liga aí. E aí Can you see in my eyes That I was keeping my feelings inside Should I be telling everybody I don't know what to do? Are there signs to recognize Or has someone been telling me lies I should never let a rumor change my point of view It's just that I'm afraid that it could be falling in love too soon Just listen to your heart That's what they say Listen to your heart You'll be okay Listen to your heart Listen to your heart Somewhere there's a truth Somewhere there's a truth Somewhere there's a truth You can't deny That life is too short for goodbye If I always let my heart If I always let my heart control What's in my mind If I always let my heart control It's just that I'm afraid Baby, one day I'm breaking this heart of mine Just listen to your heart Just listen to your heart That's what they say Listen to your heart You'll be okay Listen to your heart Listen to your heart Stop telling people how to run your business E terminei pessoal Fica assim ó O melhor sanduí Ó A casquinha durinha Crocante rapaz Muito crocante Por dentro do queijo Vai tá derretendo Vou tomar aqui ó O meu suco de uva integral né Eita que delícia Vamos começar? Olha isso ó Eita que delícia Trouble on my mind I got so much trouble On my mind